Se o teu coração pensa em desistir E você acha às vezes que tudo acabou Olhe para o céu que existe sim Quem te amou e sempre vai te amar Sempre nos provou todo o seu amor O mar se abriu e seu povo passou Pra se libertar Na escuridão nos enviou a luz Teu filho amado nosso, Cristo Jesus Onde o rei passou, deixou a sua paz E disse vá, mas não, peque jamais Não peque jamais Houve perseguição contra o rei Jesus E colocaram nosso Cristo na cruz Como ele sofreu, mas não foi o fim Cristo voltou Cristo voltou, trouxe o seu amor Se entregou numa cruz É o rei Jesus, é o rei Jesus É o rei Jesus, é o rei Jesus Ele só e se desce, é o rei Jesus E ele vai se amando com você Até o final Até o final Até o final E esse é um fim Este é o final Christ in return To deliver all your love Mas não foi o fim Cristo voltou Christ in return Cristo voltou Yeah Yeah Yeah